Posso fazer uma pergunta do Samy? Pode, pode fazer. A pergunta que você faria... O Samy está nervoso. O Samy está bravo com o Bolsonaro. Eu acho. Quem vai pagar essa conta? De onde você vai arrecadar dinheiro? Essa é uma pergunta que você fazia. Isso. A arrecadação de São Paulo, vamos dizer, esse ano estava previsto 70 bilhões, o orçamento. Vai cair para 64, 65. É o que eu te falei, você tira de outras secretarias. Agora, veja, a cidade de São Paulo, ela não tem um problema que a maioria tem, que é a folha de pagamento excessivamente alta. É 37% da receita líquida. Então, ela tem dinheiro para o investimento. É o seguinte, você vai fazer ponte estalhada ou você vai investir no esporte. Você vai fazer fonte luminosa e outras bobagens. E nem bobagens, outras coisas, mas você tem que ter prioridades. O que é uma prioridade hoje? Passa a planilha de gás para eles. O problema é que os estados e as prefeituras também vêm. O cara paga 40% só para funcionário. O que vai fazer? Tem T7, tem prefeitura e tem 60%. É, complicado. Você acha que tem muito funcionário público em São Paulo? É pesada a parte dos inativos. Não. Nós precisaríamos melhorar a qualidade. Se abriria concurso. Não, não sei se abriria, preciso olhar, porque a gente não consegue ter as informações hoje. O que eu faria, mas de cara, qualificação e capacitação. Porque eles são jogados de qualquer jeito. Ninguém moderniza esse pessoal, ninguém faz uma atualização como qualquer empresa faria. Pô, mas paga bem a prefeitura, hein? Quanto é o salário para a prefeitura? Quanto ganha. É, 3 mil reais, 3,500, sei lá eu. O fato é que agora, acho que a prioridade para essa gestão são os empregos. É a prefeitura compensar o estrago que a prefeitura fez no comércio segurando os IPTUs lá em cima e cobrando. Vai ter que dar. O IPTU, o Covas subiu o meu 30%, cara. Vocês têm muita casa. 30%. Você tem casa. Sete apartamentos. Você tem três casas. Por isso que é cara. Sete apartamentos. Você subiu 30%. Aí ele veio aqui, eu briguei, eu falei, porra, você é puta sacanagem, hein? Você aumentou o meu IPTU, sai na baladinha, encontrei ele na balada. A gente encontrou ele na balada. Encontrei ele na balada. Vila Mix. O IPTU, porra, aumentou o IPTU 30%. Ele falou, não, não aumentei. Foi um ajuste. Igual ele ajusta o supino também. Tem que abrir a caixa preta do IPTU. Como é que é calculado o IPTU? Como é que é feito? Isso a gente não sabe bem. Mas fora isso que eu digo, do dinheiro. Para o IPTU, você vai ter que dar um alívio para o pequeno, médio, comerciante. Criar um fundo de microcrédito para o microempreendedor. Porque senão o desemprego vai para as alturas. Fazer fonte, fazer algumas frentes de trabalho. Enfim.